Olá, apresentaremos a seguir um seminário sobre os índios silks. Silks, lendas e rituais dos guerreiros das planícies da América do Norte. Nosso grupo é formado por Gabriel da Silva Corres, Júlia Thaísa do Prado Batista, Odair Fructuoso Jr. e Raíssa de Oliveira Rosário. Durante o processo de dominação da América do Norte, vários povos indígenas entraram em contato com os colonizadores franceses, espanhóis e ingleses. Entre uma infinidade de culturas instaladas naquela região, damos especial destaque aos índios silks. Neste seminário, iremos falar sobre o significado de silks, quem foram, onde se localizam, seus rituais e lendas. Qual o significado de silks? Os silks são um grupo de povos nativos americanos que falam línguas semelhantes. Há três principais divisões de silks, os dakotas ou santis, os nakotas ou yanktons, e os lakotas ou... Quem foram os silks? A origem do termo tem a ver com a expressão serpente, e era o termo costumeiramente utilizado pelas tribos inimigas, que conheciam esta intrigante civilização que se auto-intitulava como dakota. A civilização silks ou dakota é bastante diversificada, e ainda se subdivide em outros três grandes grupos, como vimos, os tetons, os yanktons e os santis. Dentro de cada uma dessas divisões, temos a presença de uma infinidade de tribos, entre as quais se destacavam os rampapas, os oglalas e os brulês. Onde se localizam os silks? Em geral, as tribos pertencentes à civilização silks se encontravam na atual região nordeste dos Estados Unidos, local marcado pelas pradarias e os rios da Bacia do Missouri e do Mississippi. As principais atividades econômicas do silks giravam em torno da agricultura, onde a plantação de milho possuía expressivo destaque. Além disso, realizavam atividades de caça a animais de grandes portes, como búfalo e bisões. A caça desses animais envolvia uma grande preparação capaz de exigir a participação de aldeias inteiras. A carne obtida desse tipo de caça era dividida entre as famílias participantes, os ossos utilizados para o artesanato e fabricação de armas e o couro para a confecção de roupas e tendas. Onde atualmente vivem os descendentes dos povos silks? Os seus descendentes vivem hoje nas reservas nos estados americanos do Minnesota, Dakota do Norte e Dakota do Sul, em Montana do Nebraska, mantendo a sua língua nativa e dialeto. Os chayenes são também um povo nativo americano, da família linguística al-golkian. Aliança Os saioques eram aliados dos índios chayenes e tinham os crow como seus mais tradicionais inimigos. Antes da chegada dos colonizadores espanhóis, essa civilização realizava constantes deslocamentos territoriais em busca das manadas selvagens de gado. Com o contato com os colonizadores espanhóis, os saioques passaram a utilizar cavalo nas atividades de caça e com isso sofreram um processo de sedentarização. A partir de então, puderam gastar mais tempo na realização de rituais religiosos e mágicos. Conflitos Depois do processo de independência dos Estados Unidos, os conflitos entre os colonizadores e os povos siouxes aumentaram significativamente. A resistência dessa grande civilização indígena se prolongou até o final do século XIX e marcou o processo de destruição das populações nativas da América do Norte. Atualmente, os remanescentes dos siouxes se reduzem apenas à população que vivem nos estados de Dakota do Norte e Dakota do Sul. Conta uma lenda dos índios siouxes que uma vez, Touro Bravo, um jovem guerreiro, e Nuvem Azul, a filha do cacique, chegaram de mãos dadas até a tenda do velho feiticeiro da tribo. Nós nos amamos e vamos nos casar, disse o jovem. E nós amamos tanto que queremos um feitiço, um conselho ou um talismã. Alguma coisa que nos garanta que poderemos ficar juntos para sempre. Que nos assegure que estaremos um ao lado do outro até encontrarmos a morte. Há algo que possamos fazer? E o velho, emocionado ao vê-los tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por uma palavra, disse Tem uma coisa a ser feita, mas é uma tarefa muito difícil e sacrificada. Tu, Nuvem Azul, deves escalar o monte ao norte dessa aldeia e apenas com uma rede em tuas mãos deve caçar o falcão mais vigoroso do monte e trazê-lo aqui com vida até o terceiro dia depois da lua cheia. E tu, Touro Bravo, continuou o feiticeiro, deves escalar a montanha do trono e lá em cima encontrarás a mais brava de todas as águias e somente com as tuas mãos e uma rede deverás apanhá-la, trazendo-a a mim, viva. Os jovens abraçaram-se com ternura e logo partiram para cumprir a missão recomendada. No dia estabelecido, à frente da tenda do feiticeiro, os dois esperavam com as aves dentro de um saco. O velho pediu que, com cuidado, as tirassem dos sacos e, quando as viu, eram verdadeiramente formosos exemplares. E agora, o que faremos? Perguntou o jovem. Agora? Disse o feiticeiro. Apanhem as aves e amarrem-nas entre si pelas patas com essas fitas de couro. Quando as tiverem amarradas, soltem-nas para que voem livres. O guerreiro e a jovem fizeram o que lhes foi ordenado e soltaram as aves. A águia e o falcão tentaram voar, mas apenas conseguiram saltar pelo terreno. Minutos depois, irritadas pela incapacidade de voo, as aves arremessavam-se entre si, bicando-se até se machucar. E o velho disse, Jamais esqueçam o que estão vendo. Este é o meu conselho. Vocês são como a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro, ainda que por amor, não só viverão arrastando-se, como também, cedo ou tarde, começarão a machucar-se um ao outro. Se quiserem que o amor entre vocês pendure, voem juntos, mas jamais amarrados. Rituais. O búfalo era de extrema importância para os silks. Por exemplo, uma boa mulher era considerada, se soubesse extrair, a pele de um búfalo sem rasgar qualquer pedaço. Já para o homem, era como se fosse um ritual de passagem, do qual sairia da adolescência a paridade adulta. A dança do sol era um dos mais importantes rituais praticados pelos povos silks. Nessa cerimônia, havia um processo de autoflagelação, em que os participantes cravavam estacas pontilagudas na pele, que ficavam presas a um poste de madeira, através de uma tira de couro. Depois disso, ficavam várias horas do dia dançando em torno desse poste, até que a pele se desprendesse da estaca. Nesse momento, o ritual alcançava seu ponto máximo, com o contato com os seres do mundo espiritual. O xamã é o desbravador da consciência, o mestre do êxtase, um viajante do invisível. Com um pé no mundo terreno, e o outro no mundo espiritual, ele vaga por enormes distâncias, mergulha nas sombras, e assente a altura do céu. Guiado pelos seus espíritos auxiliares, o xamã enxerga muito além da realidade ordinária, para compreender o mistério e soprar a cura sobre os corações infernos. O xamã é o apreciador da solidão do seu silêncio. A morte para ele não é o fim, é apenas o prenúncio do renascimento. Os seres do fogo, da terra, da água e do ar, o inspiram e auxiliam pelos itinerários da escuridão na noite. A floresta lhe sopra bálsamos de cura, que ele compartilha com todos os seus irmãos de jornada. O silêncio, uma fonte de iluminação. Os índios yooks atribuem um grande valor à palavra. Eles não acreditam que a comunicação é algo que deve ser levado frivolamente. Fala-se para realmente dizer algo, não por simples capricho ou para desabafar a instabilidade interna. Portanto, uma das virtudes de caráter que eles cultivam com cuidado é o silêncio. Calar a maior parte do tempo e falar apenas quando necessário. Isso se aplica especialmente à comunicação com os idosos. Não falam com eles se não for estritamente indispensável. Você aprende com eles, ouvindo-os e observando-os agir. Amor, uma das virtudes de caráter dos índios yooks. Na cultura silêncio, o amor romântico é importante, mas o amor universal é ainda mais. Esse amor faz com que cada um deles se sinta parte da comunidade e esteja disposto a fazer tudo o que tiver ao seu alcance para protegê-la. A expressão mais evoluída do amor é a amizade. Isso é, porque é um sentimento desinteressado, que exige nobreza e lealdade. Os yooks afirmam que a amizade é o mais severo teste de caráter. O amigo é um irmão por quem podemos dar a vida, se necessário. Reverência e a Ordem do Universo A reverência para os yooks é uma maneira de nomear duas grandes virtudes juntas, respeito e gratidão. Eles acreditam que tudo o que existe é habitado por um grande mistério. Isso é, que cada uma das coisas e seres existentes têm uma essência impossível de compreender. Esse desconhecimento é a fonte do respeito. A natureza e todos os seres vivos merecem ser tratados com consideração. Tudo o que desfrutamos, como por exemplo os alimentos, não podem ser usados antes de agradecermos pelo serviço que estão nos prestando. Generosidade Porque somos todos um Para essa comunidade maravilhosa, o apego às posses traz apenas tristeza e alimentações. Portanto, provém a generosidade em todas as suas formas. Eles acreditam que isso traz boa sorte e felicidade. Cada um deve tentar dar o melhor de si e do que tem. Dessa forma, é muito comum que em cerimônia de casamento ou similares, outros membros da comunidade deem aos homenageados tudo o que possuem. Eles podem até ficar sem nada para dar um ao outro. Isso é bem visto e celebrado. Da mesma forma, costumam fazer banquetes e convidam os idosos ou os mais necessitados. Valores e coragem Necessários para seguir em frente Um modelo para o Sioux é alguém que demonstra coragem em todas as provas da vida. Não importa se é homem, mulher ou criança. Se ele é corajoso, todos o admiram e querem ser como ele ou ela. Desde crianças, os Sioux aprendem que a coragem é necessária para evoluir e manter a dignidade em todas as circunstâncias. Uma das grandes virtudes do caráter para o Sioux é a coragem. E a principal característica dessa coragem é a capacidade de autocontrole. Para eles, o mais corajoso não é o mais agressivo, mas o mais estratégico, aquele que enfrenta os riscos com inteligência e tranquilidade. Índios Sioux, a castidade e o valor da conquista Para os ocidentais, a castidade não é mais uma virtude. Pelo contrário, é considerada uma limitação ou um defeito. No entanto, para a cultura Sioux, Os Sioux eram uma das grandes virtudes do caráter, porque eles valorizavam o namoro e a conquista amorosa. Os jovens tinham que provar a sua capacidade e coragem para serem escolhidos por uma garota. A castidade era um teste de caráter e autocontrole, porém, não era reservada somente para mulheres, mas também para os homens. Eles partiam do princípio de que a união sexual deveria gerar vínculos ao longo prazo. Os Sioux têm toda uma filosofia de vida que certamente foi muito útil nos difíceis processos sociais pelos quais passaram. Talvez essas virtudes de caráter também possam contribuir para aqueles que vivem em uma realidade em que os grandes valores se tornaram cada vez mais obsoletos.